Música Vocês já pararam para pensar que os debates em torno das masculinidades muitas vezes carecem de um recorte racial? E que por conta disso a gente acaba por naturalizar certas falas que além de racistas, elas também corroboram com a lógica da masculinidade hegemônica? Hoje eu vim falar com vocês sobre isso, a partir do viés das masculinidades amarelas. Quem nunca ouviu, por exemplo, a piada de que japonês tem pinto pequeno? Desde um tempo, os debates sobre asiatos amarelos no Brasil têm crescido muito, sobretudo nas redes sociais. E muito tem se falado, por exemplo, sobre o estereótipo da emasculação, ou seja, o estereótipo de que pessoas amarelas designadas homens ao nascer são desprovidas de masculinidade. Tendo como ponto de referência, obviamente, a masculinidade hegemônica, que é branca e ocidental. Mas me interessa muito mais aqui trabalhar com como que esse estereótipo é construído, o que implica nele e como que a gente lida com isso, ao invés de só apontar que esse estereótipo tem um viés de raça. Então, vamos lá, vamos começar contextualizando. Esse estereótipo, sustentado por um imaginário orientalista, ele se constrói, sobretudo, a partir das políticas antimigratórias que os Estados Unidos impuseram em relação à população asiática. Essas políticas, junto com práticas econômicas discriminatórias, ajudaram a desenvolver um processo de racialização que amasculou esses corpos. Vale lembrar também a questão da cidadania, porque homens asiáticos só vão conquistar o status de cidadãos estadunidenses nos anos 1940 só. E o status de cidadania é sustentado pela ideia do patriarca, chefe de família e do exercício da masculinidade. Então, é só quando esses homens conquistam esse status que eles, de certa forma, são formalmente designados homens pelo Estado estadunidense. Além disso, o fato de que muitos homens amarelos não conseguiram trazer suas esposas para os Estados Unidos, somado às leis antimicigenação, também fez com que eles não conseguissem construir uma família patriarcal e, dessa forma, eles foram excluídos de uma lógica termomativa. A questão da falta de oportunidade de empregos, sustentadas por práticas discriminatórias, também fez com que eles fossem colocados em empregos considerados para a mulher. E, posteriormente, a construção do mito da minoria modelo, que é esse mito em que asiáticos são colocados como estudiosos, trabalhadores, inteligentes, esforçados, politicamente inofensivos e, sobretudo, não negros, ajudou também a corroborar com o que a gente pode chamar de construção de um gênero racializado. É importante que a gente entenda a dinâmica do não negro, porque a racialização amarela, ela dialoga diretamente com a racialização negra. Se, por um lado, asiáticos, amarelos, cisgêneros, são emasculados e, com isso, tem toda aquela dinâmica daquela piada que eu falei inicialmente, homens negros, cisgêneros, vão ser hipersexualizados, hipermasculinizados, de modo que carrega todo o imaginário de um falo agigantado que vai colocar esse corpo até mesmo como, entendido como perigoso. Enquanto o homem branco, cisgênero, estando num ponto de equilíbrio nesse sentido, ele vai se transformar num corpo neutro. Ou seja, ele não vai ser nem amasculado e nem vai extrapolar um limite de masculinidade a ponto de ser considerado ameaçador. E é interessante a gente pensar nessa dinâmica do tamanho do pênis enquanto um termômetro de masculinidade, porque quanto menor seu pênis, menos homem você é, quanto maior seu pênis, mais homem você é, e nesse sentido, se você vai muito além do aceitável, da masculinidade aceitável, você se torna esse corpo ameaçador, perigoso. E essa dinâmica também vai dialogar muito com a questão da transfobia. se a gente for levar em conta que se quanto menor seu pênis, menos homem você é, se você for um homem sem pênis, sequer homem você vai ser entendido como. Mas agora que a gente já entendeu como que essas dinâmicas se dão, como que esses estereótipos são construídos, eu acho que vale a pena a gente também entender de que forma esses debates estão sendo pautados. Eu tenho percebido um movimento muito grande vindo de homens cisgêneros heterossexuais amarelos, de culpabilizar mulheres pela masculação como se elas fossem as principais responsáveis por isso. E a gente precisa ter uma visão geral dessas problemáticas e não individualizar essas questões ou projetar inseguranças e também frustrações em cima de mulheres. Outro ponto que eu acho interessante de pensar é como que essas questões se complexificam quando a gente vai pensar, por exemplo, no recorte gay. Porque a masculinidade de Amônica está presente ainda nessa comunidade e ela ainda é dita em forma dinâmica de desejo e de desejabilidade. No sentido de que nesse contexto o lugar da rejeição e da fetichização vai ficar muito em evidência. E, por fim, eu não posso deixar de mencionar o fato de que muitos homens cisgêneros amarelos vão tentar reiterar um lugar de homem a partir de uma masculinidade extremamente agressiva, extremamente misógina e extremamente violenta. Mas agora no final eu acho que é interessante eu partir um pouco também da minha experiência individual na minha relação com a temática. porque por muito tempo eu não sabia se a minha questão com a masculinidade ela tinha a ver com a branquitude ou com a cisgêneridade. Mas em 2019, no Cinearte UF, em Niterói, eu assisti ao filme Bicha Travesti, com a Linda Quebrada. E eu comecei a refletir a forma como eu me colocava no mundo e a forma como as pessoas me liam. E, em seguida, eu conversei com duas amigas muito queridas, P. Moreira e Yuki Hayashi. E eu lembro com muitos detalhes da fala de P. para mim no WhatsApp naquele dia. Ela disse que a cisgêneridade é colonial, a cisgêneridade é violenta. E a gente ia sofrer violências cotidianas da cisgêneridade constantemente, mas a gente poderia evitar de se violentar a partir do momento em que a gente deixa de tentar se enquadrar num espaço que não nos cabe. Yuki teve uma fala similar, mas a partir de uma experiência coletiva enquanto uma pessoa amarela. E eu lembro que, quando Yuki falou meu nome nessa conversa, foi como se meu nome ganhasse também uma nova semântica. E, a partir desse momento, eu percebi que o lugar que a gente entende enquanto cisgêneridade hoje, que implica tudo isso que a gente falou até agora, é um lugar da branquitude. E a gente precisa negar esse lugar. E, então, eu quero deixar para finalizar algumas perguntas muito sinceras para a gente tentar tensionar um pouco esse debate. Vale a pena negociar com a branquitude e com a cisgêneridade? Nos interessa subverter estereótipos sustentando, ainda assim, uma lógica binária? Ou nos interessa muito mais construí um mundo em que a gente possa ser o que a gente quiser ser? E é com essas perguntas que eu me despeço. Muito obrigado. e aí o Amém.